O comentador Runa Bay foi de facto um excelente exemplo de alguém que, sem nunca ter pedido nada em troca, deu muito de si, mas também conseguiu de alguma forma aportar valores que ficam para uma vida e que estão a passar de geração em geração. E isso é de facto a maior riqueza que qualquer povo, qualquer família pode ter, é um legado que passa de gerações em gerações. Nesta edição, tendemos a celebrar Portugal, tivemos como forte inspiração o património material e imaterial classificado pela Unesco e, claro, nas diferentes personalidades que merecem o reconhecimento nacional e internacional, como é o caso do comentador Naveiro, que hoje temos a honra de homenagear. E neste contexto recebo com profunda emoção e gratidão a homenagem agora prestada ao meu pai, o Comendador Rui Naveiro, um homem que colocou a sua vida à excelência, ao empreendedor e, acima de tudo, à família e à comunidade.